Nós estamos aqui no barraco do macarrão, fazendo um peixe frito, aqui está os tocinhos de porco Olha o barraquinho dele aí, aqui tem uma lanterna, uma lamparina É a cama dele Peixinho aqui, ó, macarrão, arroz, feijãozinho aí ó, pimentinha Olha o outro aqui, ó, brabo ainda, com piquinho É o nosso companheiro aí, ó, Furinho, beleza Furinho? Lobo solitário A criação aqui, que é o proprietário do barraco aí, ó, e aí macarrão, manda um alô pessoal aí Beleza? Vem conhecer o barraco do macarrão aqui, ó Comer um peixe frito, mais nóis Aí, é isso Inscreva-se no canal aí pessoal, Primo Canoeiro Ó pessoal, não tem coisa mais maravilhosa do que você vir no rio, pegar o peixe e fazer com toda humildade Um peixe assim, num fogãozinho de leia Humilde, com pessoas humildes, que nem nosso anfitrião ali, o macarrão Macarrão, desculpa o Lumiar aí, macarrão, só pra ver seu rosto Rapaz ali, ó, que é o proprietário aqui do nosso acampamento no rio, Coxim Rapaz humilde aí, fez a comidinha pra nós, com todo Deus abençoe você, viu macarrão? Amém Pelo nosso, pelo seu alimento, nosso alimento aí, ó Tá aqui o arroz, tá aqui o peixinho frito Vamos se alimentar agora Tá aqui no bom filé de armal aí, ó Filézinho de armal, coisa minha que tem Ó, o limão tá ali, ao rolé Que é o fundo Na casa dele Ó, já tá fazendo outra fritada ali Primo canoeiro Quer fazer uma pescaria aí, pessoal, de Humilde Com Um barraco maravilhoso aqui no rio Coxim É o barraco do macarrão Ó o barraco, a As cadeiras, pra sentar Ó os animaizinhos aí, o cachorrinho Já lá, não tô com fome não Ó a mesinha Ó a mesinha É um luxo Tá meu facão aí, ô Não é meu isso aí? Já não Já não Já não É esse aqui não Meu facão tá lá embaixo? Deixa eu ver Aqui não é não Deixa eu ver Ah não, é esse aqui não Não é meu facão aqui Facão não é meu não, macarrão? É o macarrão É o macarrão É o macarrão Ó a criação ali, ó Ó Criação Um Dois Três Quatro Cinco Seis Pintinho guacho Embaixo Do fogão Os milho Abaixo o fogão Fogão de lenha Aí tá lá Os pintinho lá É o que o furinho? É o que o furinho? O bichão da nariz Deixar ele desarmar Cadê minha lanterna? Dois A Deixar ele